A CIDADE NO BRASIL Você faz um terno bem rápido. Estou me mudando. Isso é material bom. Você sabe das coisas. Isso tem grande valor artístico. Grande quanto? Pelo menos é o que dizem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles estão insultando a gangue do Machado. Vamos matar todos eles e fazer disso aqui um bordel. É isso, cara. Não tapa a minha visão. Não tapa a minha visão. O que é isso? Não tapa a minha visão. Mandei eles irem embora, mas essa luta continua. É mesmo? É. Que droga de luta é essa? Quem é que vai pagar o estrago, hein? Desculpem, desculpem. Não é nada. Não. Não desculpem. Não desculpem. Tchau.